Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao Seu Cantinho. Aqui é a Daye Oliveira, trazendo a 14ª live da quarentena aqui no canal. Você que está chegando agora, não esquece de deixar o seu like. Chamar os amigos para participar aqui da live também. Enquanto isso, eu vou apontando aqui meu lápis. Oi, Isaías, tudo bem? Wilson, Gabriel, Lohan, Lisa, Gamer, Flávia, Caio, Mayara. Como é que vocês estão? Hoje eu vou começar um desenho aqui, eu não tenho certeza se eu vou terminar ele. Eu estou começando essa live um pouquinho tarde, mas eu resolvi abrir um pouquinho a live para ficar um pouquinho aqui com vocês. Beleza? Hoje vai ser dia de realismo, tá bom? E aí, Lohan, tudo bem? Fábio, GP, o incrível mundo dos games, Vitória, Gamer, Ana Carolina, Davi, Andrei, Fábio, Lisa, Cauê, Nubis. E aí, Mary, Salve, Cauê, Arthur, Mikael, Gamer. Beleza, gente. Vou começar aqui, então. O esboço. Como é um desenho realista... Eu não tenho certeza se eu vou terminar na live de hoje. Mas eu vou começar aqui, porque teve bastante gente pedindo desenho realista também. E eu quero mostrar para vocês como é que funcionam os esquemas, beleza? Ó, o desenho realista eu começo da mesma forma que os outros desenhos. Com rascunho, traço bem soltinho. Salve, Guilherme, Cauê, Roberto, João Vitor. Hoje eu coloquei aqui na live uma outra playlist, gente. Uma playlist... Algum arteiro deu a dica de usar uma playlist de lo-fi. Aí eu achei essa playlist sem direito autoral de lo-fi hip-hop. Você trabalha ou só faz desenho? Ai, eu não li isso. Desenhar não é trabalho agora, poxa? Então vai ser uma live um pouquinho mais calminha, tá, gente? Coloquei essa playlist de relaxamento, hip-hop lo-fi, realismo. Salve, JV Games. Ah, sim. Não, não. Eu trabalho com YouTube, eu sou ilustradora, sou tatuadora. No momento, dou aula virtual e faço lives. Ei, Deison, batata lisa. Salve, MC Japa. Dada Gamer. Moleque Desenho. Hello. Hugo, Gilberto, Fábio. Mona, eu trabalho no estúdio de tatu, chamado X-Art Studio, só que no momento está fechado. Beleza. Fiz os bolsinhos aqui com o 2B. Deixa eu ver com o que eu vou trabalhar aqui agora. Aqui eu tenho um 3B. E aí, Maxwell, tudo bem? Eu vi lá que você me seguiu no Insta, eu segui você de volta também, viu? Chegou cedo, tô ao vivo há 5 minutos só. Chegou na hora. Oi, Tobjorni. Paulo. Tô agora aqui com o 9B. Vou começar aqui a dar mais uma forma aqui pro desenho. É claro que eu vou fazer de um jeito não necessariamente certinho, do jeito que eu faria se eu não tivesse ao vivo. Vou fazer um pouco mais solto. Mas eu também não vou fazer correndo, não. Igual comentei, pode ser que eu não consiga terminar 100% hoje. Vai depender muito. Oi, Petra. Você que tá chegando agora, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo no WhatsApp. Tô aqui fazendo a camada mais escura, pra não machucar a folha. Eu vou fazendo como se fossem camadas mesmo. Eu não vou simplesmente colocando tudo. Aí batemos 100 likes aí sim, hein? Qual o desenho de hoje, Loran? Hoje é dia de realismo. Eu vou começar aqui um... Comecei, né? Um olho realista. Tava com vontade de relaxar hoje e o que eu mais gosto de desenhar é o olho. Então, vai ser o olho. Aqui, agora eu vou passando mais uma vez. Olha, eu tô fazendo outra camada. Pra deixar mais escuro. E aí, esse rio, tudo bem? Você que tá chegando agora, não esquece de deixar o like. Hoje a live é realismo, então a vibe é um pouquinho mais diferente. É fato sobre séries. Tem que ter bastante paciência pra realismo. Animação Suprema, salve! Fato sobre séries... Fato sobre séries... Vou fazer aqui um rascunho da textura do olho. Boa noite, animação. Hoje o tema é realismo, Good Vibes. Ah, que legal, Rafael. Muito bom. Fiquei feliz em ler seu comentário. Boa noite, Mikael. Dá pra fazer texturas com um lápis só? Olha, fato sobre séries. Eu tenho uma tendência muito grande em usar um lápis só, viu? Eu gosto bastante. Apesar de que o recomendado é usar várias... Várias gramaturas diferentes. Obrigada, Vivi. Salve, Rodrigo. Salve, José. Isabelle. Nicole. Gente, eu vou ter que me concentrar um pouquinho se eu quiser desenhar realismo na live, tá? Então, se vocês verem que eu tô dando menos salve, não fiquem tristes. É porque eu preciso me concentrar pra fazer realismo, beleza? Coloquei até a playlist pra concentrar. É bem diferente quando eu tô desenhando, por exemplo, o Bob Esponja, que é bem mais simples. Realismo, eu tenho que ficar focada no desenho. Eu tenho que ficar observando detalhes. Por que, Yuri? Não precisa pedir desculpa, não. Ô, Dai, o YouTube tá fogo. Manda mais notificação. É, Maxwell. O YouTube, ele não manda muita notificação. Eu preciso tomar cuidado que já são 10h30, gente. Eu não posso falar tão alto. Tenho vizinhos. Salve, Nicky Mine. A notificação chegou agora, Yuri. Eita. Demorou, então, 12 minutos. Pessoal, isso aqui que eu tô fazendo é a primeira camada. É como se fosse um esboço da textura dos olhos. Ainda vão ter várias outras camadas. Obrigada, Suat. Todinho, salve. Salve, Nicky. Amin. Salve, Nicky. Amin. E aí Salve Pedro Teve superchat? Eita, eu não vi Deixa eu ver se eu acho aqui o superchat Cadê? Tô procurando Calma que eu vou achar Iago Silva, muito obrigada pelo superchat Iago Eita, que eu tive que Voltar pra caramba, hein Yuri Aqui, ó, o lápis Ah não, não tem primeiro de abril esse ano não Gente, não dá pra zoar com mentira Esse ano não, esse ano já tá todo Todo errado pra gente ainda Zoar Vocês perceberam que esse ano quase nem teve brincadeira de primeiro de abril Porque não tem clima, né, gente? Obrigada, Fernando Aí na França já são uns 3 horas Deixa eu arrumar aqui pra ficar mais bonitinho Salve, gordinho Vitor Play Não necessariamente eu vou usar pra esse vídeo Mas são os meus lápis Então em algum momento eu acabo usando Mas eu não uso todos, não Eu deixei aqueles ali só pra ficar bonitinho no vídeo mesmo Lofazinho Isso aí É, Maxwell É triste, né? O pessoal tá morrendo mesmo Cada vez mais Isso aí Tchau. Assisto não, Fato Sobre Séries, nunca assisti o canal dele, mas eu sei quem é, salve Membrox, Guilherme, Iago, não Iago, hoje é dia de realismo, hoje o foco vai ser só o realismo, hoje é uma live diferente. Salve, Lucas! Gente, essa playlist aí tá me dando um pouquinho de sono, talvez, mas até que ajuda a relaxar. Meu aniversário é dia 4 de outubro. Eu prefiro lápis do que lapiseira, gente. Eu vi uma pergunta aí perguntando se eu preferia lápis ou lapiseira, eu prefiro lápis. Não que seja melhor, é só um gosto pessoal mesmo. Não que seja melhor, é só um gosto pessoal mesmo. Vocês perceberam, né, como é devagarzinho. É tudo através de manchas, paciência. Vou pegar aqui um outro lápis e vou fazer outra camadinha. Então, vamos lápis. Vamos lápis. Vamos lápis. Vamos lápis. Salve, Jorge! Salve, Swat! Nick, Hipergames, Guilherme, membros! Tem uma vibe muito boa. Tem uma vibe muito boa. Tem mesmo. Relaxa, Neassi. Pela hora, melhor ouvir uma playlist assim. Salve, Jana! Salve, Isis! Guilherme! Muito obrigada aí quem compartilhou. Você que já tá chegando agora, já chega dando like. A gente já bateu 200 likes. E continuamos aqui com mais uma camada de textura. Não podemos. Estou, pessoal. Logo para lápis e pedimos. Estou. Estou. Mais uma camada de textura. Estou. 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 Mais uma camadinha. Salve, JV! Guilherme, é que tem muito desenho pra eu fazer ainda. Então, não esquece de comentar o nome do personagem lá no vídeo como desenhar um pug fofo que sempre que eu tô na dúvida eu olho lá pra escolher alguma coisa. Hoje é uma live especial focada só em realismo. Tchau, tchau. 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 Salve, mask 3D. Call, pinguim. E aí, Gê, tudo bem? Caio, Logan. Obrigada. Gustavo. Beleza, Guilherme? Fechou. Não dormiu lá? Salve, Cristi Lucas Tô sim, Letícia Até o momento, saudável E você? Obrigado, Gustavo Obrigada, Vitor Boa Aqui No geral, essa playlist Vocês curtem esse estilo Mais calminho? Ou vocês gostam de música mais agitadona? Hoje vai ser calminho, mas só pra eu saber mesmo Os desenhos do iPad, você tem previsão? Olha, logo eu vou fazer uma live no iPad sim, viu? Preciso só arrumar aqui o... Como é que vai ser? Porque essa luz aqui não... Não pega em cima do iPad Fica todo manchado Mas acho que dá pra fazer sim Logo eu já quero fazer live no iPad Daqui a algumas lives eu já vou fazer um teste Eu já fiz live no iPad, mas faz bastante tempo Coração, Guilherme Obrigada, Maxwell Fico feliz que você tenha curtido Opa Chegou aqui um super chat Oi, Dai, tudo bem? Espero que sim Mas e aí? Topa fazendo um desafio? Que tal Simba Realista? Mais uma vez, você é fera Muito obrigada pelo super chat, Flávio Simba Realista é uma boa Seria um... Um leãozinho Seria bem legal Na live de hoje não dá Mas é uma boa ideia pra live de realismo, viu? Eu gosto de desenhar animais Vou procurar uma referência boa Se você tiver uma referência boa Manda pra mim também De... Leão Filhote Tá saindo Obrigada, Jennifer Oi, Victor Notado Tudo bem? Como que você tá? Chegou não, Raul Faz meia hora que eu tô aqui Obrigada, Adriana Conheço sim, Franquinho ... ... ... ... ... ... Vou aqui focar um pouquinho no desenho, tá, gente? Vou terminar aqui essas texturas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhã é dia de live dupla, vai ter live também no Instagram da XArt Studio. Tchau. 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 Ah, que legal, assim, Rio Aí sim, hein Amizade é sempre bem-vinda, né Melhor coisa da vida é amizade Não, Letícia Obrigada, estúdio Não, Vitor Play Salve o meu chão Ricardo, eu já tive vontade, viu De fazer aerografia, eu tinha até aerógrafo Só que Como na época eu não tinha espaço pra treinar E nem alguém pra me ensinar como é que montava A máquina e tudo mais, acabei que Não deu certo Obrigada, Yuri Bora lá, likeão, hein Falta três só pra gente Bater os trezentos, hein Quatro, nossa, tô sem Não tô sabendo fazer quanto agora Trezentos menos três agora é Duzentos e noventa e seis, desde quando? Batemos aí trezentos likes Muito obrigada você que deu like no vídeo É nóis, tamo junto Cartoon, Jennifer Nós já somos amigas, Jennifer Pode me considerar amiga Se eu gosto mais de realismo ou outros estilos Não tenho preferência Preferência não Eu gosto Os que eu mais gosto de fazer Na real é cartoon E realismo Mas faço de tudo Aí sim, João Vitor Muito obrigada Elidete Começa a olhar os vídeos do canal E treinar junto comigo Que você vai conseguir desenhar sim Deixa eu ver Bora lá pro curso, Rafa Entra lá pro curso Batemos aí trezentos e onze likes Boa Vitor Eu acho que hoje não vai ter velhinho Viu Não sei Hoje o foco tá mais no realismo Gente, é sério Essa playlist Me deixa tão calma Que dá vontade de dormir Às vezes Alguém pediu a referência do olho Depois eu posso mostrar Mas é que eu tô usando Eu usei referência só como base Na real eu já mudei bastante coisa nele Aí sim, Braddock Olha, Maxwell Você tá achando que minha energia é muito alta Mais uns vinte minutinhos aí E eu já tô Já tô com a mão pedindo arrego Bom é que esse desenho aqui Ele é um desenho Que dá pra começar nessa live E terminar em outra, né Pra não fazer com pressa Eu não assisto BBB, Victor Você passa o dia todo Desenhando, Max Eu não tenho mais energia pra isso Hoje em dia, não Acho que meu limite Hoje em dia é quatro horas Mas assim Mas não em live Live, não Mas tipo Tatuando Quatro horas Pra mim já Já é o suficiente É que eu já vou fazer Trinta também, né, Maxwell Mais tanta energia Às vezes Tava nada, Gabriel Tô há quatorze dias Fazendo live todo dia Niki Aceito, Niki Aceito Salve, Paulo Pois é, Maxwell Daqui a pouco Eu seria a própria Velhinha da quarentena Daqui a pouco Eu volto pra textura Agora eu vou fazer Um pouquinho aqui Das outras partes Pra dar um voluminho Obrigada, Dianifer Você que é fofa Falta muito, né, Maxwell Falta aí uns Trinta anos Você que tá chegando agora Não esquece de deixar o like Hoje estamos numa live Mais calminha Com uma playlist Lo-fi Hip-hop Com um desenho Realista Yasmin Yasmin Que fofa Obrigada, Letícia Um abraço Um abraço pra Coreia Obrigada, Vitor Play Deixa eu ver aqui embaixo Maxwell O Celso não me aceitou lá no Insta 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 Antigo Zé, Flávio Tá na hora de eu fazer Esse vídeo de novo, né Ana, esse não é 100% de cabeça Eu coloquei aqui Uma referenciazinha Boa noite, Rafael Esse tipo de desenho A gente tem que ter cuidado Pra não borrar tudo Não vi ainda não, Vitor Eu não entrei nos direct ainda Aí sim Peraí, peraí, peraí Acabei de aceitar Ah, sim Beleza, Maxwell Depois eu dou uns likes lá De brincadeira, né, Nick? De brincadeira, Nick? Você que tá chegando agora Não esquece de deixar aquele like Salve, Gabriel Realismo é a sua percepção Do que já existe É a sua percepção Da realidade Não necessariamente uma cópia Pode ser a sua percepção Da realidade Sua interpretação Porque nunca fica idêntico É a sua percepção Passa e riu Filósofa Filósofa Queria, viu Muito bom O que eu vou fazer agora? Uma camadinha Uma camadinha Tá, gente? Tá, gente? Porque amanhã é dia de live Duplo Então provavelmente Eu vou começar a live Aqui umas sete horas Qual o lápis que eu uso? Tô usando esse aqui Tô usando esse aqui Tô usando esse aqui agora Meu insta é Cantinho dos Arteiros É o do canal Dai Oliveira Cedeal Pessoal Que é foto minha, né E não dos desenhos E o Dai Oliveira Tatu Que é foto das minhas tatuagens Porque eu também sou tatuadora Tatuador nada mais é Desenhista de pele, né É um desenhista Que desenha na pele Beleza, Vitor Então, esse lápis Não é de carvão, não Mas ele é desse Mars Lumograph Que ele é mais preto Ele não é carvão Mas ele é bem mais preto Olha só Pega até na mão Dai, meu amor Onde que você mora Pra mim fazer uma tatuagem Com você? Então, eu Eu tatuo aqui No Tatuapé Em São Paulo Quando acabar a quarentena Estamos de volta Enquanto estiver com quarentena Adeus tatuagens Eu tô com uma vontade De fazer tatuagem Vocês não tem ideia Eu vou esboçar aqui Os cílios também Só esboço Salve, Bia O Cielo Isso, o Maxwell tá sabendo Isso aí mesmo É amanhã Que é dia de live dupla Fiz uma tatuagem Semana passada Porque seu cunhado Também é tatuador Por um segundo Eu pensei Ué, não tenho cunhado Fiquei confusa Não por um momento Eu sou meio ruim Com esses termos de família Às vezes eu não sei Quem que é quem Na minha família Eu basicamente sei Quem que é tio E quem que é primo Passou de tio e de primo Eu fico confusa Primo de segundo grau Tio avô De não sei o que Não sei o que Vixe Boa, Narciso Salve Salve aí sim A Jennifer Que é os véi Os véi da quarentena Estão fazendo sucesso Com vocês Então vocês curtam os véi Da quarentena Verdade, Nick Eu tinha esquecido Olha só Meu Deus do céu Beleza, Vitor Vou colocar aqui Tá bom, gente? Você que tá chegando agora Não esquece de deixar o like Eu já tô quase uma hora Desenhando esse olho Realmente vai ser um olho De duas lives Quero fazer um olho top Topzeiro Pelo menos tentar, né? Olha, assim Isso acontece muito Viu? Muito mesmo O sketch fica Tipo, lindo Maravilhoso Dá até Tipo, não dá nem vontade De finalizar E na real O sketch também É um estilo, né? Não necessariamente Você precisa finalizar O desenho Dependendo se ficou muito legal Eu deixaria Não tem como ver agora, né, Vitor? Tô desenhando O celular que tá fazendo a live Não tem como eu olhar agora Salve de Portugal Aí sim Obrigada, Rafael Você que tá chegando agora Se você trouxer mais uma pessoa pra live Já ajuda, viu? Compartilha aí com algum amigo Com alguém da família Lembrando que amanhã a live vai ser Por volta das sete horas Um pouco mais cedo Se tudo der certo, né? Se não der certo Eu mando mensagem Lá na comunidade De avisando Deixa eu ver aqui Eu também não sei quem é quem Aí quando cheguei Na casa do meu vô Para um evento da família Tanto primo com olhação É difícil saber quem é quem, né, Maxwell? Nossa Eu sou muito perdida com o familiar Eu sei que eu preciso dar um pouco mais de volume Para esse olho Até você, Vitor Play Como assim? Já foi o Nick Já foi o Vitor Play Desse jeito eu namorava com todo mundo? Seus cílios são como de mina? Então isso é uma coisa boa Quando alguém te falar Que alguma coisa em você É tipo de mulher Leve com um elogio Não tem elogio melhor que esse E eu não estou nem usando Agora lá, voluminho Voluminho, voluminho 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 Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto